Chá de camomila Ingredientes 1 colher Chá de flores de camomila 1 xícara de água fervente Modo de preparo Acrescente as flores da camomila na xícara de água Tepe Deixe repousar por 3 minutos e a seguir coe, retirando as flores da água Deixe amornar e beba a seguir Este chá pode ser adoçado com açúcar ou mel Aconselhe-se a tomar deste chá quando sentir a dor de cabeça ou assim que ela começar Chá de boldo Ingredientes 1 xícara de água 1 colher de folhas picadas de boldo Modo de preparo Faça um chá colocando 1 xícara de água para ferver e depois desligue o fogo Acrescente 1 colher de folhas secas de boldo da terra Teipe e espere esfriar Olhe a doce a gosto Este chá deve ser tomado 3 vezes ao dia para aliviar os sintomas da dor de cabeça e da ressaca Chá de angélica e carqueijo Ingredientes 1 punhado de raiz de angélica 1 punhado de miomens 1 punhado de carqueijo 3 folhas de louro 2 copos de água Modo de preparo Coloque todos os ingredientes numa panela e deixe ferver por alguns minutos, depois apague o fogo, teipe a panela e espere esfriar. Ou coloque o chá numa xícara sob uma rodela de limão e tome e seguir. A doce a gosto, se preferir. A dor de cabeça pode surgir a qualquer momento e é um mal que pode atingir qualquer pessoa. Tente observar o que originou a dor de cabeça e retire este estímulo. Tome o chá e relaxe. Chá de gengibre, chile e camomila Ingredientes 1 colher, chá, de raiz de gengibre picada 1 colher, chá, de camomila seca 1 colher, chá, de flor de tilha seca 250 ml de água Modo de preparo Para preparar este remédio caseiro Adicione o gengibre em uma panela com água e deixe ferver durante 5 minutos. Após o tempo estabelecido as folhas de camomila e de tilha devem ser adicionadas e deixadas em infusão por aproximadamente 10 minutos. Olhe a doce a seu gosto. Chá de folhas de abacateiro Ingredientes 20 g de folhas de abacateiro picadas 1 litro de água Modo de preparo Colocar a água para ferver e depois acrescentar as folhas do abacateiro Apagar o fogo, tapar a panela e deixar esfriar Coar e tomar uma xícara a seguir e várias vezes durante o dia Uma outra forma de aproveitar as propriedades das folhas do abacateiro é aplicar suas folhas inteiras cozidas e frias na testa deixando-as de atua por cerca de 15 a 20 minutos. 6 6 7 7 7 8 11 12